As teorias sobre a existência de multiversos têm despertado grande interesse e especulação na comunidade científica e na imaginação popular. Essas teorias propõem a existência de múltiplos universos além do nosso, cada um com suas próprias leis físicas e condições iniciais. Embora ainda não existam evidências diretas para confirmar a existência de multiversos, várias teorias físicas sugerem sua possibilidade. Uma das teorias mais discutidas é a teoria do multiverso inflacionário. Segundo essa ideia, durante a expansão rápida do universo no início do tempo, regiões diferentes experimentaram diferentes condições iniciais, levando à formação de múltiplos universos com características distintas. Cada universo pode ter sua própria configuração de partículas, leis da física e até mesmo dimensões extras. Outra proposta é a teoria das cordas, que sugere que o universo é composto por múltiplas dimensões e que diferentes configurações dessas dimensões podem levar à existência de universos paralelos. Nessa teoria, os universos podem coexistir em espaços extradimensionais e serem separados por membranas chamadas branas. A ideia de multiversos também está relacionada à interpretação da mecânica quântica conhecida como interpretação de muitos mundos. Nessa interpretação, cada possibilidade quântica se realiza em um universo separado, formando uma infinidade de universos paralelos. Embora a existência de multiversos seja uma ideia fascinante, ainda é um assunto altamente especulativo. As teorias que sustentam a existência de multiversos ainda estão em desenvolvimento e carecem de evidências observacionais diretas. No entanto, a busca por indícios de multiversos continua por meio de observações do universo primordial, da detecção de assinaturas cósmicas e da investigação de fenômenos astrofísicos complexos. A existência de multiversos teria implicações profundas na nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Poderia explicar a complexidade e a diversidade das leis físicas que observamos, bem como as condições finamente ajustadas necessárias para a existência da vida, também levantaria questões filosóficas sobre a natureza da realidade e da nossa existência. No entanto, é importante ressaltar que a pesquisa científica sobre multiversos ainda está em andamento. É um campo desafiador e complexo, exigindo avanços teóricos e observacionais significativos para confirmar ou refutar essas ideias. Enquanto isso, a especulação e o debate em torno dos multiversos continuam a alimentar nossa curiosidade e imaginação sobre o vasto e misterioso cosmos que habitamos. Em resumo, as teorias sobre a existência de multiversos são propostas intrigantes que sugerem a possibilidade de múltiplos universos além do nosso. Embora ainda não haja evidências diretas, essas teorias são fundamentadas em ideias da física moderna, como a inflação cósmica, a teoria das cordas e a mecânica quântica. A pesquisa científica sobre multiversos continua em andamento, com a busca por evidências observacionais e o desenvolvimento de modelos teóricos. A existência de multiversos teria implicações profundas em nossa compreensão do universo e da realidade. Mas ainda são necessários avanços científicos significativos para confirmar essas teorias. Enquanto isso, o estudo dos multiversos estimula nossa imaginação e nos leva a questionar o vasto potencial do cosmos.